Bom, meninas, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu quero mostrar pra vocês essa wig, tá? Que eu comprei na internet. O valor dela foi R$ 47,00, mas frete deu R$ 51,00 quebradinho. Essa aqui é uma wigzinha masculina, tá? Eu vou botar no anúncio aí pra vocês estarem vendo. Então, se trata de uma wig masculina. A toca dela é uma toca pequenininha, é uma forma pequena. Quem tem uma cabeça assim um pouco mais grandinha, né? Eu acredito que eu ia ficar muito justa, mas ela tem um corte bonito, tá? Tem um biquinho aqui no fundo, na nuca, toda encamadinha. Eu achei muito, muito bonitinha. Vou botar aqui no manequim pra vocês verem como é que ela fica na cabeça. Eu optei por esse cortezinho aqui, por causa do franjão. Eu quero priorizar o franjão. Olha que bonita, gente. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha que corte lindo. Então, olha, deixa aqui, gente. Uma dica boa. Ó, corte muito bonito. Olha o franjão dela. Por que que eu comprei uma peruca masculina? Bom, eu tive uma compra, né? Eu fiz uma compra de uma lace, de uma wigzinha, exatamente desse modelo. Só que não veio exatamente esse modelo. que eu queria cabelo bem curtinho. Veio uma chanel. Aí, pra mim não ter surpresas novamente, sabe, gente? Aí eu pesquisando, pô, eu quero uma wig com um corte bem curtinho, com um franjão bem masculina, bem bonitinha. E tá aqui. Vou botar na cabecinha pra vocês verem o efeito. Então, o efeito, mais ou menos, é esse aqui, né? Pra vocês terem vendo. Olha, olha que corte bonito, gente. R$ 47,00. R$ 47,00 essa wig. Tá? Muito, muito, muito bonita. E ninguém diz que se trata de uma wig masculina. Ah, muito, 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 muito. Bem, obrigado. Olha, Julieta.